Em Rolim de Moura, a fiscalização sanitária tem intensificado nas ações visando a prevenção e combate do coronavírus. As atividades esportivas ainda continuam suspensas, entretanto, pede-se a conscientização por parte da população. Infelizmente, a população após seis meses, ela ainda não, ou pelo menos grande parte dela, não acredita no vírus, que já matou quase 130 mil pessoas no Brasil. E o que a gente está vendo é o aumento exponencial de casos de contaminação em Rolim de Moura devido a essa desobediência civil que está acontecendo. É aglomeração, o pessoal querendo fazer esses esportes de contato, está saindo agora um protocolo para isso, mas ainda não está liberado o futebol. Eu também gosto, mas não está liberado ainda essa prática de futebol, de jogo de sinuca, mas infelizmente a gente não está conseguindo dar conta, embora a gente tenha um grande número de pessoas na rua, a gente não consegue dar conta, porque quando a população não quer, é complicado a gente fazer regras. Mas o que eu quero dizer para a população é que infelizmente vocês vão acompanhar que muitas pessoas perto de vocês, que agora não tem mais esse ou aquele bairro que está infectado, todos estão tendo casos, em muitos casos, entendeu? Então vocês vão sentir que, a própria população vai sentir que ainda não passou a pandemia, que a nossa vacina vai vir, se Deus quiser vai chegar para todo mundo, mas ainda não chegou. E até lá a gente tem que manter o distanciamento, a gente tem que tomar cuidado, fazer a sepsia do jeito que todo mundo já sabe, álcool gel, máscara, lavar as mãos com sabão quem não pode ter álcool gel. Então a gente ainda não parou com essa pandemia, a gente continua. Espero, espero realmente que a população comece a entender. Mais uma vez, a maior preocupação é com as festas e reuniões em família nos finais de semana, e também os encontros no centro da cidade. É um absurdo, você chega com a fiscalização, todo mundo tira as máscaras do bolso, tira a máscara do punho e coloca. Você sai, volta tudo normal. E o consumo de bebidas, tereré, quer dizer, é uma explosão de contaminação, entendeu? Então a gente faz a nossa parte, a gente vai, a gente orienta, a gente não está, como é muito difícil, a gente não está agindo ainda muito com a forma de multas, a não ser nos comércios, até porque a gente precisa de um acompanhamento da polícia para esse tipo de ação, quando tem que fazer. Só que nós vamos ter que começar a agir, agir de forma diferente. Infelizmente, infelizmente, é até ruim de falar, depois de seis meses, que a gente tem que tomar atitudes mais duras, mas, poxa vida, eu acho que todo mundo já sabe como se cuidar, não precisa disso. Tem como se divertir sem se contaminar, ou o mínimo possível. Nós temos aí os comércios de alimentos também, supermercados, mercearias, nós vamos intensificar, não só nesses, mas principalmente nesses aí, porque a gente está vendo que eles também afrouxaram as regras. Está muito superlotado no final de semana, isso a gente não vai permitir, isso aí a gente vai tomar medidas duras mesmo para esses comércios, porque eles sabem como proceder, então não tem necessidade de hoje abrir e amanhã a gente tem que pagar o preço de fechar tudo.